Essa aqui é a Barbie, Starlight, Adventure, Adventure, tá vendo aqui? Ela se move para toda parte e ela tem luzes e som. Aqui, ó, vocês podem ver aqui nos peizinhos dela, aqui, ó, esse aqui e esse aqui. E ela fala, se eu apertar esse botão aqui, ó, e ela fala, né, Zoe? Aperta aqui o botão, aperta. Eu não sei o que é isso aqui ainda, a gente vai descobrir já. E ela dá voltas, ela gira 360 graus, ó, aqui, ó, de cabeça para baixo, primeiro, só para cima, tá vendo aqui, ó? Vou dar a volta, olha aqui, ó. Mais Barbie, Barbie, Starlight, Adventure. Você gostou? Quer abrir aqui? Ok, abre. Isso, muito bem. Será que você consegue tirar? Já. Todos esses fiozinhos aqui tem que cortar, viu? Muito bem. Você pode tirar? Você pode tirar? Já. O que que isso parece um... Parece uma prancha voadora, né, um skate voador. Então, você é um skate voador? Pra onde, mamãe? Conseguiu? Não, 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 não! A Zoe já soltou o cabelo da Barbie, né? Não. Ela soltou. Tá com o cabelo solto, ela. Ela já tá com o cabelinho solto, já. É, porque a Zoe não gosta do cabelo preso. então zobe agora faz ela girar faz como é que você faz ela vira então tem que pôr esse anel aqui segurando a câmera aqui zoe aqui ela então agora aperta o botão tem que apertar o botão primeiro aperta o botão agora gira ela gira vai joe é o borde agora sim conseguiu zoe você pode virar ela com roupa board ou sem a vamos assim a girada agora gira Gira. Coloca a sainha dela de volta. Deixa a mamãe fazer aqui. Mamãe pode girar ela? Não. Gira, gira. Gira ela. Deixa eu ver. Gira ela. Ela vem com o cabelinho preso, mas as oi soltou o cabelinho dela, então os braços não são articulados Ele só mexe assim para cima e para baixo, para os lados, então agora a cintura aqui ó, não a cintura também não é, deixa eu ver, onde que ela articula aqui, aqui ó, nas perninhas ó, que movem, aqui na cintura, aqui na coxa né, e aqui também no joelho, que move ó, que é articulado, então o que faz barulho não é o hoverboard, é quando você aperta o botão é a boneca mesmo que fala, você aperta esse botãozinho aqui, esse botãozinho que é tipo uma joia, olha linda, é, aperta aí vovoo, muito bem ó, deixa, se tirar o hoverboard, aí ele para de brilhar, ele brilha por causa do pezinho ó, que tem a luz Fala português, mas ele vai falar, oi pessoal, ouve tchau, agora o joelho gira, gira a boneca, ele vai girar, ele vai mostrar ó, olha a man com a화 tá girando ó, agora ele parou ela, agora gira, gira, gira uau,ve a azeite, a mãe tá, tá, tchua, 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 é, os pés, a minha região ligue,em um pouquinho Spin a pincel, spin a pincel, spin a pincel sem o hoverboard. Ok, spin a pincel sem o hoverboard? Aham! Ah, isso é incrível! Eu posso fazer isso muito bem, porque... Ela gira melhor. Melhor? É, você também está fazendo o vídeo aí? Então, ela gira melhor com o hoverboard. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver você filmando, Zoe. Que legal! Muito bem! Vai, Joey, gira, gira. Faz ela girar. Cadê? Ok, agora vamos lá. Dá tchau tchau para o pessoal. Fala tchau! Zoe, fala tchau! Tchau! E aí Sim! Fala tchau, tchau. Fala, tchau! Obrigado.